Hoje nós vamos fazer o que? Você já sabe porque você já viram na Thumbnail, já viram também no título. Vamos fazer hamburgão de forno achiado com catupiry, com queijo. Então se você não deu um like nesse vídeo ainda, já dá aquele like e vamos pra receita! Então vamos começar a fazer a massa do nosso hamburgão. Então pra isso vamos precisar de 3 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Aqui galera dá mais ou menos 450 gramas de farinha de trigo. Também vamos colocar 2 colheres de sopa de açúcar. E nesse caso eu acabei colocando uma sem gravar. E também vamos colocar fermento biológico seco, aquele flocado. Vou colocar meio pacotinho só, 5 gramas. Também meia colher de chá de sal. E agora mistura tudo. Também vamos acrescentar 70 gramas de manteiga derretida. Isso dá mais ou menos 2 colheres dessa cheia e meia. Vamos colocar 200 ml de leite em temperatura ambiente. E agora mistura! A massa começou a ficar pesada, já pode tirar aqui da colher e começar a misturar com as suas mãozinhas limpas. Até essa massa ficar bem lisa e homogênea. A massa vai ficar assim ó. A massa vai ficar desgrudando das mãos. Se ela ficar um pouquinho grudenta, não tem problema, não coloca mais farinha. É só você ir desenvolvendo o glúten agora da farinha. Então está aqui a nossa massa. Fiquei mexendo mais ou menos uns 15 minutinhos. O braço já está doendo pra caramba. Então agora é só a gente colocar aqui e levar pra descansar num lugar calminho, lugar que não tem corrente de ar. Por mais ou menos uns 40 minutos. Então agora é só cobrir com um pano úmido e levar pra dentro do forno, desligar, dentro do micro-ondas. E deixar ali ele descansando por uns 40 minutinhos até dobrar de volume. Nossa massa está descansando. Agora vamos partir pro hambúrguer. Aqui eu tenho hambúrguer congelado, mas você pode fazer também hambúrguer caseiro. E eu tenho 6 hambúrgueres, porque eu acredito que vai render isso, essa massa. Não tenho certeza ainda, só no final que eu vou dar esse resultado bem preciso pra vocês. Por que eu estou fritando agora? Porque os hambúrgueres tem que entrar na massa frio, não pode entrar quente. Então é o tempo certinho aí de esfriar totalmente o hambúrguer, pra depois você montar aí o seu hambúrguer. E agora galera, é só deixar esfriar completamente, pra depois colocar a nossa massa. E agora pessoal, que a nossa massa já descansou, está na hora de a gente abrir ela. E a massa é bem fácil, pega 3, 4 dedos de massa, e aí você coloca em uma superfície, e aí você abre ela com a ajuda de um rolo. Tenta deixar a massa nem muito grossa, e também nem muito fina. Deixa uma massa mediana. E aí é só colocar o hambúrguer no centro da massa, e também vou colocar uma fatia de queijo mussarela, e o catupiry não poderia faltar, né galera? Agora é só vocês embrulhar, como se fosse embrulhar um presente. Então com muito carinho, vai embrulhando, jogando a massa pro centro. Se for preciso, dá uma esticadinha na massa. E essa massa rendeu justamente 6 hambúrguer, e aí eu coloquei ela em uma forma untada com um pouquinho de óleo, só pra não grudar a massa. E agora a gente vai esperar descansar essa massa por mais ou menos 20 minutinhos, só pra ela ficar um pouquinho mais macia, e depois forno. E agora é só pincelar um pouco de gema em cima da massa. Só assar em forno pré-aquecido em 180 graus, por 30 minutos ou até dourar. Oi? Agora vem a dúvida cruel. Eu não sei se eu amo você, ou se eu amo você. Ah, vai os dois, vai. Olha o queijo. Hum, e agora? Sensacional. Olha isso. E o queijo tá pendurado aqui, ó. Bom, vou acabar com você. Socorro! Vocês perceberam, eu coloquei mais catupiry ainda. Ficou sensacional isso aqui, gente. O negócio aqui tá formidável. Se você não deu um like ainda nesse vídeo, já dá aquele like pra fortalecer o canal. E se você não é inscrito, meu amigo e minha amiga, mais uma vez vou falar pra você. Você tá perdendo, porque aqui só tem coisa boa, só tem dica boa, receita maravilhosa. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!